E quem foi abastecer o veículo com etanol hoje em Prudente levou um susto. O preço do combustível deu um salto de quase 20 centavos. Um valor que tem impacto direto no bolso, principalmente de quem precisa do automóvel para trabalhar. São 20 centavos a mais no preço do etanol, praticamente da noite para o dia. Da média de R$ 2,60 para a casa dos R$ 2,80. Diferença que pegou muita gente de surpresa. O combustível hoje representa para mim, em termos de receita, metade do que eu ganho. Metade do meu ganho. Então, quer dizer, é uma conta pesada que eu tenho que pagar. E sem ele eu não consigo trabalhar. Em ao menos cinco postos pesquisados, a variação foi bem pequena, mas o etanol está sendo encontrado hoje em Presidente Prudente a quase R$ 2,90. Para o Luiz, que é encanador e depende do carro para trabalhar, essas constantes altas comprometem o orçamento. Rapaz, é apertado. Para mim, o maior custo de manutenção para trabalhar é combustível. Hoje eu gasto em torno de uns... Mensal em torno de R$ 900,00. Só de gasolina. Você precisa do carro para rodar, né? É, eu sem o carro não consigo trabalhar. Segundo os donos de postos, o esperado era uma ligeira queda. Não foi o que aconteceu. O etanol, o mercado desse ano, foi totalmente atípico dos anos anteriores. Nós tivemos baixa em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, e a partir de fevereiro, março começou a subir. Foi uma coisa, assim, diferente de mercado. Mas eu acho que tem lógica em função da safra ter demorado um pouco mais. Os estoques devem ter baixado, os estoques reguladores devem ter baixado. E daí optaram pelo aumento. A boa notícia, pelo menos para aliviar um pouquinho que seja para o bolso, é que nos próximos dias a cotação nas distribuidoras deve retrair, influenciada pela produção nas usinas sucro-alcooleiras, e assim puxar o preço do etanol para baixo. A espera agora é pela normalização que deve vir com o início da safra da cana-de-açúcar. Na bomba, o consumidor espera ansioso para que isso aconteça. Vamos ver se isso diminui, ou pelo menos o país desenvolva de alguma forma para a gente poder pagar.